Nã-nã-nã-nã Nã-nã Para de ser tonto, canta direito Pagar mas tá Eeeeeeeeeee Para de ser tonto, canta direito Que música? Pode ser a mesma É Música maestro Se você me quer Me dá um pouco de carinho Cala a boca, vai Vai, canta aquela De Mundicião Minas Gerais Danilo Moraes Começando Esmalove Esmalove Se botar meu amor na vitrine Ele nem vai valer No 99 Meu amor Era verdadeiro E o teu Era pirata O meu amor Era ouro E o teu não passava De um pedaço de lata Teu amor Era rico E o seu são passava Uma fina castrada Meu amor Era pirata E o seu simplesmente O vira lata Esmalove 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 Se botar meu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 Esmalove 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 Se botar meu amor na vitrine Ele nem vai valer 1,99 Novi É Ele nem vai valer